Pior jogo do mundo. Vamos ver isso aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Então, sim. E se não que eu vou jogar? Eu vou jogar o pior jogo do mundo. Vem. É. Vocês lembram? Mano, esse nome aqui é muito parecido com o vídeo lá que eu fiz. Gameplay lá. O pior jogo do mundo. O mesmo nome feito pela Delícia Game. Enfim. Vamos começar aqui com o jogo. Meu Deus do céu. Que controle é esse? Ou foi feito pela Unity. Porque olha esse fundo. É da Unity. Mas enfim. Bora instalar. Aqui. Tá. Baixou. Se baixou, bora jogar. Tá. Ó. Falei feito pela Unity. Mano, o jogo já começa direto. Já. Mano, o botão ali. O botão ali. Ads ali. No Ads ali. Tá. Tá fora. Tá fora da tela. Tá quase saindo. Tá. Tá. Isso daqui é o primeiro nível. O que que... Isso daqui tem 40 níveis, mano. Que isso, mano. O jogo... Com o nome do pior jogo do mundo. Tem vários níveis. Nível 1. Bom. Tá. Acerto no controlo. O J que eu faço. Tá. E o B. Eita. Não. 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 Prefiro mais dar soquinho. Meu Deus. Olha o personagem feito no Paint. Tá. Não. 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 Toma. Ih. É, mano. Não para. Vai vir mais. Toma. Toma. Eita. Toma. Nossa. Dei. Dei double kill. Vai. Tá. Toma. 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 Aí. Toma. Aí. Finalmente. Oh. Enfim. Voltamos aqui, galera. Por causa do outro. Meu Deus. Tem que desligar a internet, mano. Não para de passar no... Então eu tenho que fazer isso, galera. Pronto. Desativei tudo aqui. Tá. Bora logo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Desculpa, gente. Pelo áudio aqui. Tá muito alto, velho. Que porcaria é essa? Tá. Eu tenho que ir na hora certa? Tem que ir. Ah. O que? O que é isso, mano? Vai, vai. Consegui. Ai. Tá. Aê. Finalmente, mano. Depois dessa gritaria toda. Finalmente. O que eu faço? Toma. Toma. Não posso deixar ninguém me pegar. O que é isso, velho? Por nada. A minha cabeça vira um curso só agora, mano. Toma. 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 Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. A multidão que tá. Eu não posso deixar. O que é isso, mano? Não. Quase que eu morri. Tá. Segundo nível. Toma. 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 Então, enquanto eu jogo aqui. Então, desculpa pela demora aqui do vídeo aqui. De eu lançar o vídeo. Porque eu tinha gravado um vídeo que deu tudo errado. Sério. Deu tudo errado. Tinha dado tudo errado e aí... Eu tinha que fazer outro vídeo. Não. Sai fora. Não vou falar nada, mano. Tô concentrado aqui. Não. Não. Mano, quase que eu ia vencer, mano. Mas eu acabei perdendo. Pô, maldito aqui. Matei mais ou menos. Tempo eu morri. Tô tentando cagado essa movimentação. Double kill. Kill. Triple kill. Double kill. Aê, finalmente, mano. Vou zerar esse jogo. Que que é isso? Agora eu vou martelar todo mundo aqui. Só ficar martelando os bichos. Enfim, voltamos aqui. Tá. Que que é isso? Pera, eu não posso deixar o... Não posso deixar essa coisa beijar o meu animal? Tá, não. Ah, tá. Entendi. Eu não posso deixar aqui. Senão vai beijar meu cavalo. Entendi. Foi nada... Não, não, mano. Tenta descrever o contexto dessa cena. Tom. Tom, não. Tom. 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 Oh, shit. Oh, shit. Mano, burra aquela parte de chegar os dois ao mesmo tempo. Tá. Tem que deixar de me beijarem de... As minhas costas, mas não pode deixar de me beijarem o meu cavalo. Não! Aê. Consegui. Tá, mano. Que? Que? Ah, eu jogo... Eu jogo arma? Que que é isso, mano? O personagem morre? Eu não tô entendendo é nada, mano. Toma. Ai. Aí. Não. Opa. Nossa, mano. Deu muito. Deu um milho aqui, eu acho. Eu não sei. Toma. Não. 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 Ah. Não, não. Sai daí, ó. Sai fora, mano. Mano, é impossível jogar aqui, porque o cara aí só joga. Vai... Vai-te embora, mano. Aê, morri. Quer dizer... Que isso, mano? Agora eu taco o avião... Meu Deus, esse jogo... Não, morre. Morre. Eu taco um monte de avião aqui. O jogo até que tá divertido, tá? Só que a única coisa que eu não gostei é o segundo nível, mano. Pra que é aquela gritaria? Tá. E aí? Toma. Toma. Por que que... Mano, esse cara tem superpoderes aí. Consegue carregar tudo. Não. Não. Sai daí, mano. Ah, mano. Ah, eu não sei. Tava quase no final, velho. Eu acho. Tava quase no final. Sai fora, mano. Odeio esse último cara que me matou. Não, não, não. Ah, mano. Eu não posso deixar eles me baterem. Porque se eu tomar um dano... Mano, as pessoas são muito fortes, velho. Com um dano só que eu tomo, eu já morro. Não, mano. Não, tu não vai. Ah, mano. Que saco. Aê, mano. Finalmente saiu nesse jogo. Já são dez minutos, já. Mas ninguém liga pra isso. Eita. Olha, mano. Cena cinemática. Toma. Ah, é só pra matar tudo. Tá, não, não. Eu vou tentar de novo. Toma. Toma. Cena cinemática. Pô. Tá. Ah, de novo essa coisa. Bem, voltamos aqui, galera. É, enfim, gente. Eu fiquei preso nesse nível. Sério. Eu morri trocentas vezes aqui. Até eu finalmente conseguir. Mas, enfim. O que importa aqui é gameplay, tá? Vou jogar só mais esse, tá? Mas se eu perder, eu já vou terminar o vídeo, tá? Que é isso, mano? Que é isso? Toma. Ah, eu vou chorar. Que é isso? Que é isso? Eu acho que não tu fosse boss. Ah, tá. Oxi, tá. Agora sim, vai. Ah, mano. Quer ver hoje? Foi esse desse vídeo aí. Quer ver? Agora é... Ah, mano. Tá, tá, tá. Vou me abaixar. Pai, vou ter que dar soco nele bem na onda. Eu não tô entendendo nada. Aê. Ah, mano. Ah, chega, velho. Chega. Enfim, esse foi o vídeo. É, eu vou terminar o vídeo logo. Mas eu tô de saco cheio já com esse jogo. E é realmente o pior jogo da minha vida. Espero ter gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau.